Fala pessoal, beleza? Quem fala aqui é do vídeo canal Gameplay Channel, servindo-nos a mais um vídeo. Bom galera, no vídeo é isso aqui com mod diferente, cara. Não é da roupa do CJ, tá? Vocês puderam reparar que ele tá com a roupa ali do Fortnite, mano. É isso aqui também, eu coloquei pra ficar mais temático, mas como vocês podem ver no título, é sobre o carro do Fortnite. Primeiro, galera, um adendo que eu tenho que falar pra você, mano. Mano, tá muito louca a roupa, só que quando a gente vira o CJ... Deixa eu virar ele aqui. Mano, olha isso, cara. Pescoço vindo pra fora. A nuca do CJ, velho, não tem nenhum tecido na nuca do CJ. Só isso que eu queria falar, mano. Deixa eu fazer já o código do... do dia aqui, mano. Porque eu não gosto de coisa, né, assim. O clima assim. Eu quero fazer o tempo aqui. Deixa eu passar o tempo aqui, cadê? Clima não é... Cadê aqui? Tempo? Aonde que fica mesmo? Acho que é no... Ali, ó. Cheats de tempo. Ok. Vamos colocar aqui mais rápido, né? Mais rápido. Pra avançar ali o tempo... Ué, não tô vendo nada indo rápido, mas enfim. Vamos... Vamos aqui no tempo de novo, ó. Vamos deixar normal. E era no definir tempo. Eu coloquei errado ali. Enfim. E os acontecem, galera. Vamos colocar aqui. Nossa... Mano, nos Estados Unidos, 7 horas da noite tá de dia ainda. Pra vocês terem noção, velho. Enfim, vou colocar aqui, ó. 6 horas da manhã. Acho que tá legal. Tá legal. Pronto. Ok. Acho que esse horário é bacana, mano. Olha isso. Primeira coisa que a gente vê. O CJ elegante com a roupa do Fortnite. Mas aí, quando a gente vira... Olha isso, velho. Faltou tecido aqui. Os caras erraram. Mano, erraram muito nessa roupa aqui. Mas enfim. Vocês podem ver que aqui as casas estão tudo liberadas. É porque eu usei um cheat aqui pra liberar tudo. Pra poder também liberar a loja de roupa que eu vou mostrar pra vocês, né. Enfim. Vamos lá. Vamos colocar aqui, né. Ctrl C pra gente usar o nosso... Nosso chitzinho. Vamos vir aqui em veículos. Aí no veículos... Eu fui no errado. Não era aqui, né. Tá. Não era aqui. Foi mal, galera. Vamos vir em spawn de veículos, na verdade. E a gente vai vir aqui, ó. Outros. Vindo aqui em outros. A gente sete um. E vem o Candy. O carro do Fortnite... O carrinho de golfe tá no carro Candy, cara. Então você vai e procura o carro Candy. Se você não quiser instalar esse mod aqui pra escolher os carros. Ou se você tiver outro mod aí pra escolher carro, você escolhe o Candy, tá. Só pra avisar. Cadê o meu carro? Cadê? Ali, rapaz. Ó. Olha só. Eu não sei, galera. Talvez vai dar um pouco mais de lag. Porque a skin tá em HD. E o meu PC não é tão bom assim, né. Alô, Chipiart. Se você quiser dar um PC pra nós futuramente. Enfim, cara. Vamos olhar aqui no carro, né. Primeiro, no carrinho de golfe. E vocês falam aí no comentário se é parecido ou não com o carro do Fortnite. Eu não jogo muito Fortnite, não. Mas eu acredito que tá muito parecido, hein, mano. Se tiver faltando alguma coisa, cara, nesse mod aqui. Vocês acharem que tiver faltando. Vocês falam aí no comentário. E eu vou dar uma passeada aqui com o carro. Com o CJ. Beleza? A gente andar um pouquinho com o carro. Ele é lento. Eu não sei qual carro que ele substitui. Eu não sei qual que é o carro Candy. Mas antes da gente sair, vamos aqui na lojinha Binco. Ah, eu estacionei bem. Vamos vir aqui nessa lojinha aqui pra mostrar pra vocês qual que é a roupa. Eu vou deixar os dois mods aí na descrição, tá. Não vou deixar só o do carro, não. Vou deixar o da roupa também, ó. Se vocês quiserem usar essa roupa bugada, né. Se vocês não quiserem, não tem problema, cara. Se não quiser, não tem problema. Enfim, a gente vai vir aqui. Vamos lá. Vamos vir aqui em torso, né. Que é roupa. E essa aqui, ó. White T-shirt. Que é a roupa que você tem que comprar. Ela custa 15 dólares. Então, é tranquilo. Você começa com 350 dólares. Então, é super tranquilo. Você compra super de boa a roupa. Enfim. Qualquer lojinha Binco aí, eu acredito que tenha. Outras lojas, eu não sei. Eu vim nessa aqui, ó. Essa aqui, ó. Da própria rua do CJ. Que eu achei mais fácil, né. Pra gente não ficar andando muito. Nossa, ele entra de um jeito estranho. Será que dá pra pegar a mulher aqui? Sai daqui, cara. Não quero você, não. Quero ver se dá pra pegar a mulher aqui, velho. Será, mano? Um carrinho do Forte... Sai daqui, polícia. Tô buzinando pra mulherzinha. Tá, mas como é que fazia mesmo pra pegar a mulher? Esqueci. Ah, ela assustou. Mas, enfim. Eu não lembro como é que fazia pra pegar as menininhas, né. Enfim, vamos andar com o nosso carrinho aqui do Forte Night. Deixa eu ver outra visão. Essa aqui é a visão mais perto. Essa aqui é a visão coisada aqui, não sei. Essa aqui é a visão mais longe. Não dá pra gente ver a frente do carro. Se você for apertar a frente do carro, ele vai olhar o lado do carro. Isso me deixou muito triste, né, em relação ao mod. Uma crítica minha aí. Mas, eu queria ver a frente do carro, né. Quando eu estivesse dirigindo. Mas, enfim. Vamos dar um rolezinho aqui. O carro é lento, galera. O carro é lento demais, mano. Parece uma tartaruga. Mas, enfim, mano. Bem bacana esse mod aí, cara. Vamos sair atropelando umas pessoas aqui. Só pela zoeira daqui a pouco. E se vocês quiserem que eu traga mais mods de Fortnite, cara. Trouxe dois personagens do Fortnite aí. No canal. Ai. Se vocês quiserem que eu traga mais. Mais personagens. Não sei se eu trouxe dois. Ou se foi um só. Qualquer coisa eu deixo aí nos cards. Os mods que eu fiz do Fortnite. E se vocês quiserem, eu também posso trazer de armas. O que vocês acham do Fortnite? Se vocês acharem legal, também posso trazer de boa. Tranquilo. Vamos derrubando aqui os carinhas, os pedestres. Porque a coisa mais legal do GTA é você pegar um carro e sair derrubando todo mundo, cara. Melhor coisa. Recomendo muito. Vamos aqui pra praia. Vamos ver aqui pra praia. Derrubar uns turistas. Tá no banco. Opa, amigo. Ih, mano. Bagulho é de pedra. Pensei que fosse de madeira, velho. Da essência. Tô passando aqui pro meu carro do Fortnite. Vamos aqui passar, derrubar essa japonesinha aqui. Passou de flango. Não deu. Ela desquivou. Ninja. Mas, cara. O mod, eu acredito que seja isso. Olha isso, cara. É. Morreu, né? Sai daí. Sai daí. Sai daí. Mano, buguei no carro. Vai explodir, mano. Será que dá um efeito legal? O carro do Fortnite explodindo. Tá pega. Rapaz, mano. Que bagulho doido, velho. Mano, aí você pode bater nos caras aqui e... Com sua roupa do Fortnite. Olha que massa, mano. Olha isso. Fortnite. Mano, muito massa, velho. Então, acredito que seja isso, galera. Acho que não tem muito o que mostrar. O mod tá aí. Eu vou deixar aí no link na descrição aí os dois. Se vocês quiserem baixar, vocês baixem aí qual que vocês preferirem. Beleza, galera? Então, é isso. Eu vou parar aqui. Vou dar uma parada aqui. Eu acho que eu vou fazer o cheat de tirar a polícia também. Aproveitar aqui. Cadê aqui o jogador? Cadê aqui, mano? Tirar a polícia. Enfim. Acho que eu não sei onde tá. Mas, enfim. Acho que a polícia deve sair aqui. Deixa eu ver se eu acho. Veículo. Se eu não achar... Eu acho que tá aqui, no variados. Não, já saiu já. Então, não tem problema. Bom, galera. Então, é isso. Espero que vocês tenham curtido o mod aí. Foi um mod bem rapidinho, bem simples. Eu vou ficar até aqui pra vocês verem a roupa aqui bugada do Fortnite. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Deixa o like. Deixa o seu comentário. Porque isso ajuda muito, mas muito na avaliação do canal. E caso você seja novo no canal, não se esqueça de se inscrever. Ativa o sininho aí das notificações pra não perder nenhum vídeo. E quando ativar o sininho, galera, presta atenção que agora o YouTube tem umas opçõezinhas. Então, escolhe, acho que a primeira opção que tá escrito. Notifica... Receber todas as notificações. Clica nela aí pra você poder receber todos os vídeos do canal. Lembrando que eu sempre falo em todos os vídeos, todos os dias, às 9h30, galera, eu meio que não deu muito certo. Então, todo dia eu me comprometo, a partir de hoje, de trazer vídeos pra vocês. Independente do horário, eu vou tentar postar o mais cedo possível, de manhã ou de tarde. Eu vou me esforçar bastante pra postar. Mas, galera, vem todo dia no canal, independente do horário, porque vai ter vídeo no canal. Então, é isso, galera. Eu vou me despedindo por aqui. Valeu, falou, aquele abraço e... Tchau!